Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha Um passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo E saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Bom, Mário, sempre és moral Mas não vou deixar de te amar Ou será que eu disse? Mário, sempre és moral Mário, sempre és moral Nosso amor foi assim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado Será que estou culpado Foi só um caso Ou uma paixão Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou De uma ilusão Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Vai ter fim Meu coração sincero Tão sincero, te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou de uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim A nossa história vai ter fim Tentei, mas ficou inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca o sabor Um beijo seu Em outros braços percebi O quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Como você chegando Como você chegando Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso Não está querendo ir embora 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 Lembra daquelas promessas que a gente fazia Não está querendo ir embora Não está querendo ir embora Não está querendo ir embora Diz que me amando Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Sexta-feira, madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Sexta-feira, madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Ana, oh Ana Amostei minha vida, você foi sacana Ana, oh Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Nunca mais Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despedir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos teus Se você quiser me ver feliz Se você quiser me ver feliz Ninguém pode impedir Hora de dormir Quero nos despedir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer Deixa eu te querer Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir E não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Nas minhas manhãs Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos 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 teus Se você já não me quer Não precisa ter pena de mim Faça o que você quiser Talvez seja melhor assim Se você pensa em outro alguém Desejo sua felicidade Mas não quero que fique comigo Só por piedade Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar e esperar Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou sofrer Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar a viver e amar e querer E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar E quando a saudade Te pegar no caminho Te pegar no caminho Tem dessas coisas Tem dessas coisas E quando a saudade E quando a saudade E quando a saudade Vai te ensinar Vai te ensinar a viver e amar e querer Se você disser adeus Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Vou dar tempo ao tempo Mas...